Olá pessoal, aqui é o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego, e vocês são muito bem-vindos aqui em nosso canal. Neste vídeo comentarei com vocês sobre uma proposta que, se aprovada, vai impedir a remoção de veículos estacionados de forma irregular em determinadas situações. Vamos entender isso? Então vamos lá! Está tramitando na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 2575 de 2021, de autoria do Sr. Deputado Federal Sostenes Cavalcante, DEM, Rio de Janeiro. Pessoal, este projeto de lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, para dispor sobre a remoção de veículo estacionado em local irregular. É importante sabermos como é a remoção de veículos atualmente. Conforme o parágrafo 9 do artigo 271 do CTB, não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Desta forma, entende-se que, atualmente, nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração, não será procedida a remoção do veículo. Entende-se que o projeto de lei visa alterar o artigo 271 do CTB, e, excetuados os casos de veículos estacionados irregularmente em vagas destinadas às pessoas com deficiência ou pessoa idosa, A remoção do veículo deverá ocorrer somente caso o proprietário ou condutor não esteja presente no momento da remoção ou não colabore com a autoridade de trânsito para sanar a irregularidade. O projeto de lei ainda informa que, abre aspas, caso o proprietário ou o condutor esteja presente e disposto a colaborar para sanar a irregularidade, o veículo deverá ser liberado, mesmo se já estiver guinchado ou em cima do reboque. Fecha aspas. Se você está gostando do nosso conteúdo, aproveite para se inscrever em nosso canal para ficar sempre um passo à frente nas atualizações de trânsito. Segundo a justificativa do projeto de lei, abre aspas, assim para criar uma conduta uniforme para a ação dos reboques, garantir um tratamento mais digno aos condutores que, não obstante, sancionados pela penalidade da multa como importante medida pedagógica, como forma de reduzir despesas administrativas, sugere-se que a remoção ocorra apenas se o proprietário ou condutor estiver ausente ou não queira colaborar com a autoridade. Nesse sentido, propõe-se que o veículo seja liberado, mesmo se já estiver guinchado ou em cima do reboque, sem prejuízo às demais penalidades previstas na lei. Desta forma, entende-se que a remoção do veículo só ocorre na ausência do condutor e o proprietário, ou que não queira colaborar com a autoridade e que essa regra proposta não se aplica nos casos de veículos estacionados irregularmente em vagas para pessoa com deficiência e para idosos. Mas me diga qual é a sua opinião sobre esta possível mudança. Eu entendo como uma proposta interessante. Ficarei feliz em ler o seu comentário. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!